Música Vindos a TVSC aqui em São Caetano Você está entrando no programa Enigmas Um programa onde o normal é ser diferente O normal é ser paranormal Olá Cris Olá Katia Gaia, que honra né? Estamos aqui mais uma semana e estou muito feliz de estar contigo e com todos vocês E com o tema pessoal que vai trazer muita consciência O que é mais importante, quanto mais você se conhece, mais feliz você vai ser aqui na Terra É verdade, e nós trouxemos hoje para falar sobre Tata Drama, a realidade do brincar É o método que é uma arte de brincar, de tecer emoções e as transformar Consiste em jogos lúcidos que desatam nós e promovem autoconhecimento O método Tata Drama é uma abordagem sistemática de atividades que permitem a manifestação de sentimentos Emoções e formas espontâneas de relacionamentos Focando o valor da subjetividade de cada participante Mediante processos participativos, dinâmicos e lúcidos, aspira-se a criar um espaço de reflexão Acompanhando as características de cada grupo Quem vai falar sobre isto é uma psicóloga clínica, psicodramatista e facilitadora do método Tata Drama Seja bem-vindo ao programa Enigmas, Bianca, gratidão pela presença Gratidão Eu que agradeço, é uma grande honra estar aqui hoje falando sobre o Tata Drama E desse grande encontro, que é o encontro com a nossa criança interior Que traz tanta consciência, que traz tanto conhecimento, autoconhecimento e a libertação E afinal de contas, quais são os grandes enigmas da humanidade? Quem é você? Quais são as suas emoções? Você se conhece? Então vamos entender o que é esse método do Tata Drama Explica para o nosso internauta O Tata Drama, como a Kátia explicou São atividades sistemáticas que abordam o brincar Porque trabalhar as emoções através da racionalização Geralmente traz muitos conflitos, traz muitas resistências Então o Tata Drama, ele vem para trazer a proposta do brincar Desse resgate com a infância, com essas amarras, com esses nós Essas angústias que ficaram lá atrás E que através dos papéis que a gente vai desenvolvendo na vida adulta, na adolescência Os papéis sociais, eles vão ficando lá guardados no inconsciente E qual que é a origem desse método? O Tata Drama, quem trouxe ele é a Elisete Garcia Leite Ele já existe há 20 anos, já percorreu alguns países E a origem dele é do sociodrama, que é esse teatro Essa dramatização das emoções A diferença do Tata Drama é a própria boneca Que vem do resgate da cultura popular nordestina Que possibilita a transformação das emoções Através do objeto transdimensional, que é o boneco Você tem a possibilidade de resgatar as suas emoções e transformá-las Então é um método que trabalha os cinco sentidos As emoções Então a gente vai fazendo dinâmicas de sensibilização Através da visão, do olfato, do tato Até a gente conseguir abrir essa porta de acesso a essa criança interior Olha que maravilha, né? A gente tem que se apaziguar com a nossa criança interior Aliás, tem que ser amigo mesmo Tem que ser amigo mesmo e brincar mesmo Porque afinal de contas a nossa grande missão na Terra é ser feliz E qual o significado da palavra Tata Drama? Tata Drama vem de ação Tata vem do conhecimento E o drama é da própria dramatização Do sociodrama Então é o drama através da ação É você colocar a ação naquele sentimento Naquele drama que você vive Ou que você nem sabe que existe Mas que através da descoberta você vai acessando Vai tendo acesso a essas emoções E dando ação a tudo isso Olhando de fora Mas de uma forma muito lúdica Com muita sensibilidade e muita leveza Olha que maravilha Através desse método Qual é o grande objetivo Fora esse contato com a criança interior O que ajuda a pessoa? O grande ganho do Tata Drama Assim como outras técnicas Assim como o próprio sociodrama É trazer não só o autoconhecimento Através dos feedbacks que a gente vai tendo Através da conscientização do eu Mas é a possibilidade de se olhar E olhar o outro As suas emoções através do boneco Através das suas projeções E olhar para tudo aquilo E ver qual o significado que você vai dar para aquilo E como que você vai transformar E ressignificar tudo aquilo Muito interessante Bianca, nós temos uma pergunta do nosso internauta A Clarice Oliveira, do bairro Santa Paula Ela está dizendo assim Então não tem idade para brincar de boneca? É até saudável? É muito saudável Não tem idade O método Tata Drama vai desde os 9 anos de idade Onde a gente acredita que é a hora de brincar É a arte de brincar Até não tem limite O brincar ele é natural O Platão dizia que a gente conhece mais uma pessoa Em uma hora de brincadeira Do que em um ano de conversa Isso eu acredito Concordo Plenamente Plenamente também Eu acredito que realmente a pessoa se revela muito mais Sim Numa brincadeira Sim, onde as amarras ficam de lado Onde a censura não existe Porque a criança é isso É verdade Não ter a censura E qual é o principal recurso da dinâmica? Tá, o principal recurso é o boneco de pano Podemos pegar aqui? Sim, claro Tem aqui as bonecas da Bianca É, eu trouxe aqui hoje Mostra para o nosso internauta Explica como funciona E o significado nós estávamos ouvindo É muito interessante mesmo É, eu trouxe aqui duas bonecas que para mim tem um significado muito pessoal Quando eu encontrei o Tata Drama Eu estava buscando, né Uma especialização para o meu mestrado É, para falar sobre luz e sombra Então eu encontrei a Elisete Garcia Leite E ela me apresentou o Tata Drama Então essa aqui é a boneca, né Que a gente chama a boneca de luz Né, que ela traz toda a consciência Ela traz toda a luz do que eu quero ser Do que eu quero me tornar Então originalmente ela não tinha muita coisa do que ela tem agora Então através das dinâmicas A gente vai oferecendo ao participante Uma gama de recursos Objetos, né Chaves, colares, brinco, flores, tecidos Para que ele possa recompor esse boneco Então a minha boneca, ela não sofreu muitas transformações Mas as transformações são de acordo com cada pessoa E você vai fazer aquilo que você quiser da sua boneca Então essa aqui é a minha boneca de luz Ela tem uma simplicidade na roupa Mas tem uma chave dos mistérios que ela ainda quer acessar Ela, apesar de muito simples, ela tem o seu valor Né, e traz rosas na mão Né, como uma forma de multiplicar Esse conhecimento que vai ser acessado E de forma muito agradável Sim, através da brincadeira É um momento de muita descontração Porque depois que você ativa os cinco sentidos Você está totalmente sem amarras Né, sem defesas Você está entregue ao processo, né É um processo de sensibilização Até chegar na escolha da boneca Então chegando na escolha da boneca Você tem acesso a esse material Onde você pode usufruir de todos deles Para transformar Né, e sempre falando do sentimento Das emoções O que trouxe até ali As percepções vistas até então No caso do homem é um boneco É, a gente oferece bonecos Bonecas, né Bonecos de pele negra Bonecos de pele branca Cabelo crespo Cabelo liso A diversidade é brasileira Né, então a gente tem uma série de bonecos Bonecos que estão grávidas, né Que podem trazer essa questão da maternidade Quando a gente vai trabalhar um grupo específico Então A diversidade é bem grande dos bonecos Nós temos uma pergunta da Lívia Munhosa Aí do bairro Campestre Ela pergunta o seguinte Por que só brincar com bonecas de pano? Por quê? Tá, porque o pano, né Ele traz a possibilidade do construir Né, do alinhavar E do desamarrar Né, existe uma técnica da constelação familiar Que trabalha os bonecos do Playmobil Né, e é bem interessante também Essa técnica, né Maravilhosa Mas essa é a diferença do tatadrama, né É o tecido Que se molda Que se transforma Que vai ter O jeito que eu quiser Né, porque eu vou costurar Esse tecido Eu vou transformar Essa boneca Né, com tudo aquilo que eu vivi Com tudo aquilo que eu vivo E o que eu aspiro pra mim O que eu desejo pra mim Então o tecido Então o tecido ele traz essa possibilidade Essa flexibilidade De se moldar É interessante que atualmente as constelações familiares estão em moda Né, e eu conheço Desculpa falar em moda Mas realmente todo mundo está fazendo Sim E eu gosto muito do método Qual que é a diferença dos dois? É a boneca em si Ou fala-se a mesma coisa A dinâmica Tá A dinâmica Ela acaba sendo Parecida Mas ela se difere Quando você introduz o boneco Na dinâmica Na constelação familiar Não existe É, não existe E geralmente você está se observando Através de um personagem Aquele teatro das emoções No tatadrama Você é o protagonista da cena Você dá a cena Você dá vida àquela cena Né, e o grande A grande diferença É o poder da transformação mesmo Né, não existe um papel Que ele é rígido De que ele é passado E ele vai ser interpretado Não, esse papel Ele vai se moldando Na medida que as emoções vão vindo Na medida em que as descobertas Vão sendo feitas Os nós sendo desatados Então você pode Pôr saia De repente você quer tirar a saia Porque agora isso já não me cabe Agora eu preciso de uma calça Para me sentir mais firme Né, vai depender de cada um Então é a transformação mesmo Que possibilita o boneco Bem, você está gostando aí, né Você está gostando, né, Catarina É demais Eu tenho um monte de perguntas Eu adoro também Esse assunto Porque autoconhecimento é tudo É tudo É libertador Olha só Libertador Autoconhecimento Vamos para um rápido intervalo E voltamos já já As formas de comunicação mudaram Porém a necessidade das pessoas Serem ouvidas Continua igual Tchau 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 Compartilhe com o CVV É aquilo que você não divide com ninguém Valorizar a vida É isso que o CVV faz Ligue 141 ou acesse cvv.org.br E receba apoio emocional Voltamos com o programa Enigmas Hoje nós estamos falando sobre o método Tatadrama A arte de brincar E eu tenho uma pergunta para você, Bianca Quais são os resultados esperados no Tatadrama? Tá, os resultados eles são muito individuais, né A gente já falou aqui do autoconhecimento Do resgate dessas emoções mais primárias, né Mais inconscientes Mas no método a gente vai trabalhar de acordo com o indivíduo Então, tanto pode ter um foco Como a gente faz um grupo de mulheres Que querem resgatar o feminino Então aquilo vai ser trabalhado naquele contexto Vai ser preparado, vai ser pensado para aquele resgate E o resultado é trazer esse feminino Trazer esse sagrado e se apropriar dele Se apropriar mesmo desse feminino Agora, dentro de um processo terapêutico Se a gente for pensar nas sessões de psicoterapia Um paciente que já faz a psicoterapia O resultado dele vai ser sempre entender Alguma demanda Algum sofrimento, algum conflito atual E através desse conflito a gente consegue chegar no resgate E no real motivo desse conflito Então é muito individual E quem vai dar o tema, o foco É sempre a pessoa que está passando pelo processo E os resultados que ela vai esperar O autoconhecimento Aprender a lidar melhor com as emoções Aprender a olhar melhor para essas emoções E não viver apenas projetando E colocando essas angústias no dia a dia Na vida social E todos os papéis que ela vem a desempenhar Que já é ótimo começo Sim Maravilhoso, né? Mas nós temos uma pergunta aí do Marcos Nascimento De Porto Alegre Um beijo ao Rio Grande do Sul Os benefícios são apenas para a saúde emocional Ou ajuda na física também? Ajuda, sim Porque se a gente pensar que o corpo é comandado pela cabeça Através de tudo que a gente pensa O quanto que a gente adoece o nosso corpo A gente começa a entender Por que certas doenças Por que certas patologias Por que certas amarras Algumas angústias Que nos impedem de dar passos para frente E que comprometem o nosso físico Somatizações Então através do entendimento das emoções Eu passo a entender mais o meu físico A entender mais o meu eu como um todo Então os benefícios são sim Né, Inês? Muito grande Sim Eu te pergunto Você falou de grupos Pode fazer também uma sessão individual Esse método? Sim Ele proporciona? Sim É um método que a gente está estudando bastante Eu e a Elisete Porque como eu falei Vai ser tema de mestrado E o trabalho individual Ele traz a proposta da integração da luz e da sombra As sombras são todas aquelas nossas emoções Que são frustradas São recalcadas São censuradas Desde a infância Deixa eu ver sua bonequinha da... Essa é a bonequinha da sombra É morena É a bonequinha da sombra Ela hoje Ela está num momento muito especial Porque ela hoje está liberta Das amarras que prendiam ela Então ela hoje veio Num contraste da luz Mas ela veio integrada Com essa luz Então o processo individual Traz essa proposta Da integração da luz com a sombra Como a gente acaba tendo um tempo Um pouco maior dentro do consultório Dentro do processo de psicoterapia A gente consegue abordar Essa integração Sem ter um foco específico Como eu falei Da integração Do resgate do feminino Então no processo individual A gente consegue fazer A integração da luz e da sombra Porque a gente dispõe de um tempo maior O paciente já está em processo terapêutico Ele já tem algumas coisas que ele quer trabalhar E trazer para a consciência Perfeito Nossa, conta a inovação Que nós estamos tendo nesse momento Não é que isso E autoconhecimento é uma grande chave Para o despertar consciencial E olha, através de uma boneca Você aciona as suas emoções Olha que interessante Você vai se curando Eu penso que a psicologia É a ciência do futuro Entendeu? Qual a diferença Da aplicação individual Você já falou, não é, Katia? Falei sim E por que o tatadrama Especificamente? Bom, o tatadrama Para mim Especificamente Ele tem um significado muito especial Ele fala de cura E quando eu busquei o tatadrama Eu achei que eu estava buscando apenas uma especialização E eu descobri que existe a cura Através desse processo tão profundo e tão significativo Então o convite do tatadrama é Vamos brincar Vamos brincar de olhar as emoções Porque eu acho que a verdadeira maturidade A gente só atinge Quando a gente consegue ter a seriedade De uma criança brincando Porque é sério Brincar é sério, né? É, para eles é muito sério Então o tatadrama possibilita isso Esse resgate Essa cura Outras técnicas existem São maravilhosas Tanto quanto Mas eu posso falar dessa em especial Porque eu passei pelo processo Eu precisei me curar Para poder propor Essa cura para o outro Então eu sou objeto do meu próprio estudo Olha que maravilha, né? Bom, a Irina Kassinski de Blumenau Está mandando um recado Está amando o programa Gratidão, hein? O pessoal de Blumenau Está acessando a gente aqui E ela tem um nome lindo Irina Olha, bem místico Nós também estamos amando o programa, né? Olha, eu quero saber Como ocorre a aplicação O local, as ferramentas Qual o tempo de duração das sessões Passa para a gente Porque com certeza O pessoal está gostando Sim O local é no meu consultório Onde eu tenho um espaço Chama Espaço Fluir Para que todas as energias Possam aí fluir De maneira adequada E a duração Quando ela é em grupo A gente trabalha em média Quatro horas Com o grupo E aí a gente delimita Algumas sessões Por exemplo Nesse grupo do feminino Que a gente está trabalhando São dezesseis encontros De quatro horas Uma vez por semana Então as dinâmicas Elas vão acontecendo Desde a hora que a pessoa chega Sensibilização Relaxamento Ativando aí os cinco sentidos Através de cheiros Que a gente sugere E que cheiros Qual o resgate desse cheiro O que você pensa Quando você sente esse cheiro E esse barulho O que ele te traz Me diz uma emoção Não uma lembrança Desse barulho Então a gente vai acessando Devagarzinho Vai fazendo dinâmicas corporais Para que haja um relaxamento A entrega necessária E quando a gente apresenta Finalmente As bonecas Para que a pessoa Possa se apropriar Da sua boneca Então é feita A escolha da boneca Depois a gente convida O participante Para fazer compras Onde ali a moeda É o seu conhecimento Então isso é inesgotável E ele vai poder escolher Todos aqueles objetos Que vão compor a sua boneca E dar significado A cada um deles Como eu falei para vocês O grande significado Da minha É a chave De todos os conhecimentos Que eu quero acessar De todos os mistérios Que eu quero acessar Então esse Ela está aqui por enquanto Em breve Ela vai estar na mão Abrindo aí Todos esses conhecimentos Mas aí Cada objeto Ele é trabalhado Um a um Dando um significado Para essas emoções Dando um significado Por que desse objeto Nessa boneca O que essa boneca Está te dizendo Então E até o fechamento Onde a gente faz aí A amarração Amarra todos os sentimentos E o que vai acontecer Com essa boneca Dali para frente Então tem pessoas Que relatam Que deixou do lado Da cama Tem pessoas Que colocou dentro De uma gaveta E não quis mais ver Porque já achou Que já se esgotou ali Tudo que ela tinha que passar Nós temos uma pergunta Da Juliana Do bairro Olímpico Crianças também Podem passar Pelo tatadrama Pode A criança Ela pode passar sim Sendo que existem Algumas restrições O trabalho com a criança Ele vai ter um objetivo Diferente do que ele tem Com o adulto Até porque As experiências Ainda são muito primárias Dependendo da idade Nem teve muitas vivências Ainda serem trabalhadas Então a criança Ela vai trabalhar Com o boneco Focando apenas O lúdico Para falar das emoções E não das angústias Propriamente dita Como é com o adulto Mas a criança Trabalha sim Eu trabalho já com criança Há 10 anos No consultório Então eu tenho histórias Maravilhosas De criança Que usavam o boneco Não de pano Mas a gente tinha O recurso do boneco Já desde sempre Então criança também Brinca com o boneco Mas o objetivo Ele é um pouco diferente Do que quando é com o adulto Eu vou deixar aqui o contato Da Bianca Para você que está interessado Neste método Que é o espaço Fluir Com dois L's O telefone é 2308-3941 E 95659-2143 O site é www.b.mpsicologia.com.br Está no GC aí E tem no Facebook Bianca Macedo É verdade Então o tatadrama Você passa a ser De um ator coadjuvante A protagonista Da sua própria história Sim Você teste O seu próprio destino Através do autoconhecimento Das suas sombras Sim Olha que maravilhoso Da integração Dessa sombra Mas nós estamos Nos nossos momentos Quase que finais Eu gostaria que você falasse Desse uma mensagem Sobre esse trabalho Para o nosso internauta Tá Primeiro eu queria agradecer A vocês o carinho A oportunidade de falar Sobre esse trabalho Que eu realmente acredito Porque como eu falei Eu passei pelo processo Eu fui objeto Do meu próprio estudo E eu convido você Internauta A vir brincar A olhar para essa Criança interior Olhar para ela De forma Sutil De forma carinhosa Acolhendo as emoções Acolhendo tudo Que ela tem para dizer E ressignificando Tudo isso Na sua vida adulta Para que você tenha Uma qualidade de vida Um pouco melhor E viva de forma integral E singela Olha que maravilha Muito bem Afinal de contas Nossa missão Nesse planeta É ser feliz Sim Ser feliz E olha Você sabe que eu estava Olhando para as bonecas E você percebe Que existe um conteúdo Emocional É como se elas tivessem Uma energia Não um peso Mas uma energia E é interessante O quanto A gente aprecia Com outros olhos Sim E por que? Porque ali Estão as nossas emoções Os nossos desejos Aspirações Secretos ou não Sim E é bem interessante Olhar para elas E propõe uma autocura Emocional Sim Aliás Se você se autocurar Emocionalmente Você está curado De qualquer doença Porque A somatização de doenças É o maior problema Que nós temos aqui Na humanidade São as nossas emoções Não são, Bianca? Sim As emoções Elas controlam O nosso corpo As pessoas brincam Falam Mas a gripe é um vírus Como é que é? Foi coisa da minha cabeça Se você pensar Que a baixa imunidade Através das tristezas Favorece A possibilidade Do vírus Contaminar você Então É somatização Sim Passa pela cabeça Sim A gente triste A pessoa Num profundo processo De tristeza Tem a imunidade baixa Tem as resistências baixas E aí A porta Para que as outras doenças Entrem É verdade É verdade Busca se autoconhecer Que eu acho que A coisa mais importante Para você Que pretende dar um upgrade Evolucional É autoconhecimento Porque Deus Não é religião Deus é relação Através das suas inter-relações Que você vai dizer Se você está ligado ou não Essa energia criadora É verdade isso? Pura verdade É mesmo? Pura verdade Atualmente O que mais te marcou Dentro do método Quando você começou Seu resgate Foi olhar para essa sombra E perceber O quanto que Parte do que eu sou hoje Veio dela Porque quando a gente fala De sombra As pessoas têm medo Sim A gente sempre tem muito medo Sombra é tudo aquilo Que eu não quero É tudo que tem que ficar recalcado Que me disseram Que era errado Que não podia ser Então quando eu busquei O Tata Drama Isso foi o que mais me impressionou Quem eu quero ser? Quem eu gostaria de ser? Antes que o mundo me dissesse Quem eu devia ser? Será que você lembra? Será que você lembra Quem você gostaria de ser? E a sombra Apesar de ter esse peso De sombra Ela traz muita luz Porque ela mostra Quem eu era Antes de alguém me dizer Quem eu deveria ser Então isso foi o que mais me marcou Foi olhar para essa sombra E perceber que Por mais que eu não goste Por mais que eu recalque Ela faz parte de mim E eu tenho que integrá-la Claro E ao olhar para a sombra Aí você está acessando Sua própria luz também Sim Com certeza É olhar para a sombra E viver pacificamente Não é anular a sombra É ter essa dança De conhecimento De domesticação Dessa sombra Para poder integrar Ela é aliada Não é inimiga Aliada De crescimento Inclusive E quando você brinca Você quebra Com qualquer tipo De medo Sim Eu sinto que a brincadeira Realmente te renova E os medos Eles deixam de existir Não é mesmo? Nós estamos nos nossos Dois minutos finais Eu gostaria que você Desse uma dica Para o nosso internauta Esses que ainda não tem Condições de acessar O tatadrama Como que eles podem fazer Para melhorar um pouquinho Essa questão emocional? Brinquem Brinquem com o que tiver Com o recurso que você tiver Está dentro de você O recurso está sempre Dentro da gente É só a gente buscar É só a gente acessar Sem censura Sem medo Sem amarras Esquece o não pode Não deve E olhe para dentro de você Você vai encontrar Você vai encontrar Essa criança Você vai encontrar Essa saída Dentro de você mesmo Bianca Gratidão Horra enorme Estar contigo Obrigada Quero ver umas bonecas Bem lindas Sim Com certeza Eu vou lá É verdade E aqui no Enigmas É assim Quem reflete Brilha Então luz Para você É isso aí Até o próximo Enigmas Pessoal Vem com a gente Vem com a gente Vem com a gente